A frase, o cão é o melhor amigo do homem, não poderia ser mais verdadeira. Porém, o homem não tem sido o melhor amigo do cão. Em 2018, São Paulo registrou 25 casos de maus tratos aos animais por dia. A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal registrou 16 mil denúncias de agressão e violência contra animais. Casos como o da cadela morta no Carrefour, cavalos desmaiando por cansaço, gatos envenenados, farra do boi, entre outros tipos de violência, ainda são comuns. Existe uma legislação para esse tipo de crime, mas será que ela está sendo executada? Bom, é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Elisa. E boa tarde para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que, para participar do nosso programa, pode ser através das redes sociais no arroba Viva Voz Univale, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a nossa página no Facebook é facebook.com barra Viva Voz Univale. Nosso convidado de hoje é Alen Guerra Neri, que é presidente do Instituto Ambiental EcoSul, também é membro do GEDA, o Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais, e também do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Obrigada pela presença mais uma vez. Bem-vindo. Eu que agradeço, professora Elisa, parceira de muitas horas, e a Giovana também por mais essa oportunidade. Quero cumprimentar os ouvintes e os telespectadores da Univale. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre essa temática, que nos traz bastante problemas, nós que militamos nessa área. Então, eu estou à disposição aqui de vocês. Bom, Alen, você com toda essa sua experiência, você foi o fundador de uma das primeiras ONGs, se não a primeira ONG de proteção. A Associação Catarina de Proteção dos Animais de 1982. Em Santa Catarina. Mais para o pessoal que está acompanhando a gente entender a sua posição aqui. Como é que você avalia a realidade dos animais aqui no nosso Estado hoje? Quais são os principais problemas ainda enfrentados para promover o bem-estar e os direitos dos animais? Bom, os principais problemas são a dessensibilidade de uma parte da sociedade como um todo, e a falta de atuação dos poderes públicos em todas as suas instâncias. Falta de um entendimento de que isso é uma questão legal. Existem leis, e o Brasil é muito pródigo em leis, mas ninguém cumpre, ninguém fiscaliza. Então, nós vemos, na verdade, que os problemas são causados pela sociedade, pelo cidadão, pelo ser humano. Eu sempre digo, não há problema com bicho, só com gente. E a gente fica sempre tentando mudar a cultura, chamar para responsabilidade essa parcela da fauna que só dá problema ao ser humano. Então, os problemas são de várias espécies aqui no Estado. Nós temos maus tratos promovidos por multidões, por exemplo, como a farra do boi, que ela existe ainda até hoje. Nós tínhamos, até recentemente, as puxadas de cavalo, ali na região germânica de Pomerode. E isso foi, nós conseguimos, através de uma legislação estadual, eliminar essa prática. Ela está tentando retornar. Alguns deputados decidiram desenterrar isso. E isso é outro problema que nós temos, são os retrocessos. Aparece um lobbyzinho de pessoas que maltratam, que exploram os animais de forma inadequada. Então, os problemas são de toda a ordem. Mas eu acho que os que estão mais prementes, que estão mais à vista da sociedade, são os animais domésticos. Que as pessoas compram, adotam por impulso, cães e gatos. Até pouco tempo eram cães e gatos, agora também coelhos, lagartos, furões, esses animais todos, que as pessoas levam para casa, achando que estão levando um brinquedo para o seu filho. E é melhor comprar um de pelúcia, nós sempre recomendamos. E também, alguns entendem que estão levando uma segurança para dentro da sua casa. Adquirem um animal, um cão, já com temperamento mais aguerrido. Treinam ele para ser mais agressivo e daqui a pouco ocorre uma tragédia dentro da sua casa. Então, os problemas são de toda a ordem. O que eu sempre faço questão de evidenciar? É que quando há os problemas, quando existem os problemas, isso estoura sempre nas costas do ativista. Porque a sociedade, o próprio poder público entende que nós gostamos. Então, vocês tratem de resolver os problemas. E nós, o Ecosul, está trabalhando muito para chamar todas essas instâncias para fazerem parte também da solução. Por isso que a gente, inclusive, trabalhamos junto com promotores de justiça do Ministério Público, para criar o GEDA dentro do Ministério Público, o Grupo Especial de Defesa de Direitos dos Animais do Ministério Público. O Grupo é do Ministério Público, né? É dentro do Ministério Público. É gerido por um promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Porque, se nós não estivermos todos unidos, todos os segmentos, entendermos que os ativistas são apoio e não os responsáveis pelo problema, esse problema foge do controle, como já fugiu em algumas cidades aqui em Santa Catarina. Agora, é comum vermos cavalos puxando carroças de reciclagem ou até mesmo transportando pessoas, seja como meio de locomoção ou até mesmo como turismo. Muitos, inclusive, são encontrados com ferimentos e sem alimentos. Como a lei trata essa situação de maus-tratos? Bom, maus-tratos, em geral, no geral, seja com equino, seja com qualquer animal, é crime, né? Lei 9.605, barra 98, Lei de Crimes Ambientais. Temos a Lei 24.645, de 1934, que ainda está em vigor. Foi a primeira lei nacional que estabeleceu algumas prerrogativas de proteção aos animais. O que ocorre é que eu falei anteriormente. Não há fiscalização, ninguém cumpre, ninguém fiscaliza. Essa questão dos cavalos, dos equinos, é uma questão muito, muito delicada. É um animal que sofre muito, 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 né? E não é um cãozinho, um gatinho que a gente coloca no carro e corre para o veterinário. Quando o animal, aquele que explora o animal para tração, por exemplo, o cavalo, quando ele quebra a pata, quando ele está combalido, ele abandona, ele larga em uma esquina. Se há um acidente, ele fica ali, por conta ou dos urubus, se ele morre, ou da proteção animal. Mas municípios, como aqui em Itajaí mesmo, já estão se mobilizando para proibir a tração animal, pelo menos nos perímetros urbanos. Eu vi, inclusive, mês passado, mês retrasado, em uma audiência pública aqui, vários municípios estão se mobilizando para isso. Existem alternativas para essas pessoas que sobrevivem usando os animais para tração, existem alternativas para o cavalo de lata, existe uma série de alternativas. ou, pelo menos, nós temos que mostrar para essas pessoas que aquilo é um ser vivo, não é um motor mecânico que se pode explorar, colocar qualquer nível de carga em cima, qualquer peso, e ele é obrigado a arrastar aquilo. Há uns anos atrás, a promotora de justiça de São Francisco do Sul estabeleceu lá na cidade que a prefeitura deveria, quando houvesse uma ocorrência de maus traços aos animais, principalmente com cavalos, animais de tração, porque lá é uma região portuária e usa-se muito isso, que o meliante, isso é um crime, ele deveria, a pena seria também, ele passar por palestras sobre as condições daquele animal, animal traz-cavalos, por exemplo, saber alimentação, porque não sabem nada, eles não carregam um balde pendurado na carroça para, de vez em quando, dar água para aquele animal, né? E são animais que trabalham dia e noite. Então, essa é uma preocupação nossa, né? Existe em Lages o programa Amigo do Carroceiro, lá tem a faculdade veterinária, os carroceiros são induzidos a levar semanalmente os seus cavalos lá para serem examinados pelos estudantes, já é uma aula, né? Bacana, muito bom. Assistida por professores, os professores, e eles fazem também esse trabalho social lá com cavalos. Nós estamos apoiando e trabalhando para que a gente comece a eliminar isso. Nós estamos no século XXI, não podemos mais conviver com algumas práticas medievais até, né? Falando em cavalo, prática medieval, puxadas, né? Você deu uma introdução no tema aí. Qual é a situação atual? Aliás, acho que as pessoas não sabem direito o que é puxada, porque quem mora nos grandes centros talvez não tenha muita noção. Explica para a gente, por favor. Era uma competição, né, em que um trenó, um trenó de madeira, uma espécie de trenó de madeira, sem rodas, né, com uma aparelha de cavalos em cada um, uma do lado da outra, eles iam colocando sacos de areia pesados, chegavam até a dois mil quilos, e a aparelha de cavalos que conseguisse arrastar aquilo, pum, num espaço maior, né, por uma distância maior, ganhava a competição, né? Aquilo, obviamente, nós pegamos, é... Como é que se diz? Pareceres, especialistas, pessoas especialistas em... em... anatomia animal, comprovaram que aquilo, os órgãos internos, mesmo que ele não tivesse externamente, aparentemente, ferimentos, alguma coisa, por dentro, ele sofria muitas, muitas agressões aos seus órgãos internos. Muito bem, nós fizemos uma manifestação, nós fizemos a proteção animal, o pessoal de Blumenau, da APRA Blue, daquelas organizações todas, fomos uma manifestação, numa puxada dessa, e houve uma pancadaria geral, houve um linchamento, né, a... presidente da APRA Blue, por exemplo, quebrou a bacia, nós fomos... Nós fomos... Nós fomos agredidos, como... Como... Como eles fazem com os animais. E aquilo, então, acelerou um processo de tramitação na Assembleia Legislativa de uma lei proibindo. Proibiu-se. E agora, essa legislatura, né, por... Por... Proposição de um deputado, deputado Minoto, é... Pressionado, obviamente, por aqueles que não se conformaram em perder aquilo que, para eles, é tradição. Para nós não é, para nós é... É agressão a um ser vivo. E ele está... Ele está agora... Tramitando uma lei para fazer renascer essa prática cruel. Então, é outra luta. Esses são os... Alguns percalços que a gente enfrenta também, né? São os retrocessos, né? Imagina. E tem alguma... Alguma forma de manifestação? Algum manifesto online? Já está. Já está correndo um abaixo-assinado, porque eles... O deputado recebeu um abaixo-assinado, certo? E eles enxergam isso como uma quantidade de títulos de eleitor. O que... Sim. O que a gente... Nós temos até um slogan que nós criamos uma vez que por trás de cada protetor tem um... Por trás de cada animal tem um protetor e na mão de cada protetor tem um título de eleitor. Então, nós vamos agora... É um jogo? Vamos jogar. Nós estamos fazendo também um abaixo-assinado. Já estamos indo conversar com alguns deputados lá na Assembleia Legislativa mostrar o prejuízo, inclusive, social, o prejuízo em visibilidade, para o estado de Santa Catarina e que já é estigmatizado por conta da farra do boi. Por que nós vamos pagar o preço? Ainda por conta dessa puxada que é uma descrescência. Agora, os rodeios são muito comuns no interior e atraem muitos para esse chamado espetáculo. É possível encontrar situações de maus-tratos nessa prática? Sim. Os rodeios têm algumas modalidades como, por exemplo, tiro de laço, que laça o animal pelo pescoço de qualquer jeito. Aquelas gineteadas que usam o SEDEM, que comprime aqui a região inguinal dos animais, as esporas pontiagudas, choque em alguns rodeios usam, principalmente esses rodeios chamados de rodeios americanos. O que a proteção animal tem feito é judicializar essa questão, entrar na justiça, e a justiça tem concedido liminares impedindo o uso desses instrumentos que causem sofrimento, embora para mim o sofrimento psicológico também é grande nesses rodeios, em qualquer uso de animal. E alguns municípios e até estados estão trabalhando para proibir os rodeios, pelo menos nós não queremos proibir a festa, festa de peão, nada disso, a festa é bonita. Nós somos conceitualmente contrários a que se use animais nesses espetáculos para divertimento do ser humano. Então tem ocorrido, e barretos mesmo já ocorreram decisões judiciais proibindo o uso de alguns instrumentos. Isso vai tornando o uso de animais nesses espetáculos desinteressantes, e a gente precisa valorizar o que realmente é atrativo para as pessoas que são a música, o baile, as grifes, aquelas coisas todas. O rodeio se tornou um grande mercado, é hoje, mobiliza recursos interessantes até, mas nós precisamos humanizar isso. Não é possível mais a gente ficar convivendo com os animais sofrendo daquela forma naqueles espetáculos, compulsoriamente inclusive, eles não estão ali porque eles querem. Perfeito, a gente vai para o intervalo, mas voltamos já já a conversar com o Alan Guerra Neri, nosso assunto aqui hoje é a defesa dos direitos dos animais. Já estamos de volta, hoje o nosso convidado é Alan Guerra Neri, que é presidente do Instituto Ambiental EcoSul. Então, Alan, o estado de Santa Catarina já deve mais de um milhão de reais por falta de políticas públicas de combate à farra do boi. Um dos principais motivos dos bois serem linchados é a falta de carretas e laçadores que possam recolhê-los. Quais são os maiores desafios para combater essa farra do boi? O maior desafio, na verdade, é realmente uma atuação sistemática das autoridades, mas o que nós vemos, na verdade, é que isso já foi pior. Eu, por exemplo, a gente fundou a primeira organização, a Capra de Proteção dos Animais, em 82, no rastro da farra do boi, quando a gente sentiu esse problema, porque as comunidades foram se urbanizando e a gente foi percebendo isso. Muito bem. Tratou-se de todas as formas a policialesca, a tribunalização, chegou-se até o acordo do Supremo Tribunal Federal, mas percebemos que isso não se resolveria com um decreto, não se acabaria com um decreto. Nós começamos a trabalhar também com educação, educação para respeito a todas as formas de vida, nas escolas das comunidades. Isso foi um aspecto que deu também um fôlego para nós. Nós começamos a quebrar o vínculo entre as crianças e os adultos, que praticavam essa forma de agressão aos animais. E essas comunidades foram se urbanizando rapidamente, se transformando em polos turísticos, inclusive. E turista não vem para cá. É mentira quem diz que turista vem para cá para ver a farra do boi. Turista vem para sossegar, não quer o seu patrimônio depredado por um boi e uma turba alcoolizada correndo atrás. Isso que você citasse, Giovana, como retirar esses animais daquele local no momento dramático realmente é um problema. Porque eles já deram mostras de que eles agridem até a própria força pública. Tem-se feito aí reuniões anuais com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a série de outras instituições, essas instituições. Estabeleceu-se que, pelo menos durante a quaresma, as cidades que têm colocado laçadores e caminhões boiadeiros à disposição para retirar os animais quando a farra do boi estiver ocorrendo e o animal ainda tiver a condição de ser retirado. Qual foi o balanço desse ano, Ale? Esse ano nos surpreendeu positivamente. Foram muito poucas as farras do boi. Muito poucas. Se resumiram basicamente a essa região de Ganchos, Celso Ramos, aquela região ali que eu sempre brinquei, disse que ali seria o nosso Armagedon. Quando acabasse em todos os lugares, ela resistiria ali e pessoas de outras comunidades viriam para farrear ali. E é o que está acontecendo. Florianópolis, praticamente, existem duas ou três comunidades lá que ainda praticam, mas ela está resumida. Mas esse ano realmente tivemos uma grata surpresa. Era aquilo que a gente vinha esperando, mas foi gradativo. E a mudança de mentalidade mesmo. Exatamente. Mudança de cultura. Os farristas mais antigos vão perdendo a capacidade de correr atrás até por idade. E nós estamos sensibilizando as crianças para que se formem novas gerações de pessoas mais respeitadas com a vida como um todo. Falando em educação, você recentemente a EcoSul com outros parceiros acabou promovendo em Imbituba um seminário que debateu exatamente bem-estar e saúde dos animais. Entre os temas discutivos estavam manejo populacional de cães e gatos, educação humanitária, bem-estar animal de forma geral. Quais foram os resultados? Qual o balanço que você faz nesse evento? Esse evento faz parte de uma política pública que a municipalidade de Imbituba está implantando lá em uma cidade. Começando, inclusive, pelo caminho correto, adequado. Primeiro, nivelar os conhecimentos. esse seminário serviu para isso. Existem muitos mitos, muitos conceitos erróneos com respeito a proteger os animais, com respeito a controlar a população de cães e gatos. E o seminário foi um dos melhores que nós já fizemos. A professora, inclusive, foi parceira, já fizemos seminários aqui em Itajaí, todos bons, bons. Eu considero os de Itajaí e esse de sábado agora, foi sábado, os melhores em termos de público, em termos de participação. A próxima etapa desse projeto da Prefeitura é inaugurar, dia 29 de julho, o seu centro de bem-estar animal, um complexo, onde vai ter, inclusive, as castrações para as camadas carentes. É um SUS animal, como a gente sempre recomenda. E depois, em paralelo, implantar o programa de educação humanitária nas escolas. Já tem a sua cartilha, que trata das questões, inclusive, ambientais, água, lixo, e dar todas as dicas com respeito aos animais, a senciência, as vacinas, as leis. Então, a gente, o EcoSul tem essa prática de visitar municípios, tentar reunir esses retalhos. Geralmente, existem litígios dentro da proteção animal da prefeitura, existem uma série de... E a gente procura tornar essas notas dissonantes a se harmonizarem novamente, porque isso não é um... Esse problema é seríssimo, não é para um grupo de heróis voluntários, como tem sido até bem pouco. Então, a EcoSul, na verdade, pode ser chamada por vários municípios para fazer essa assessoria. Exatamente. Nós tivemos um mês retrasado em Chapecó, conversando com o prefeito, sentamos a promotoria de justiça, os ativistas, para ver o que se poderia melhorar lá. Estive o mês passado em Campos Novos, agora estamos dando esse apoio ali em Bituba. Eu acho que isso é também uma forma da gente conseguir fazer com que todos os segmentos que tenham envolvimento, que tenham responsabilidade com esse problema, se unam para ajudar a minimizá-lo. Solução não tem, cães nas ruas, o abandono, essas coisas. E também para mostrar para o munícipe, através de uma legislação municipal, as suas responsabilidades e as prerrogativas do Poder Público de agir quando essas responsabilidades não estiveram sendo cumpridas. Agora, falando sobre castração, o mutirão foi realizado em São José e mais de 100 animais passaram por esse procedimento. Quais são os benefícios para a saúde do animal e qual foi o impacto dessa ação? Olha, os mutirões é o que há hoje de mais moderno e mais eficiente na questão do controle populacional, porque é em massa, é em massa. A técnica é uma técnica muito avançada, menos invasiva, usa menos anestesia, menos sutura, a recuperação é mais rápida. E eles fazem, eu estive nos dois, inclusive, neste São José, estive lá visitando e estive num outro que houve uma semana antes no Saco dos Limões, um bairro em Florianópolis, onde foram castrados 150. Ele começou em São José às 8h30, eu cheguei às 10h30 e já tinham encerrado sem castrações. Sério? Sem castrações. É muito rápido, então, esse procedimento. É um cortezinho, chama-se a técnica do gancho, né? Então, nós estamos apoiando, estamos recomendando isso, recomendamos, inclusive, que antes de pensar numa estrutura própria, município, a prefeitura, pense em terceirizar isso para esses mutirões. Por que eu falo isso? Porque uma estrutura própria se torna um órgãozinho público dentro da prefeitura. Ela vai ter todas as despesas de veterinário, todos aqueles insumos. Quando ela terceiriza, as pessoas levam lá o seu animal, ele é castrado e a prefeitura não tem mais que se preocupar. Você está falando também daquelas unidades móveis, né? Exatamente. Ah, sim, os mutirões são dentro de unidades móveis, né? É o que é de mais moderno, porque ela vai no local, né? Ela vai no local, se desloca. A prefeitura tem um local próprio, único, né? E as pessoas têm que levar o seu animalzinho lá. Além, eu sei que é muita conversa que a gente gostaria de ter, o tempo já está acabando, mas eu ainda gostaria de falar sobre um tema que talvez, às vezes, passe escondido diante de tantas situações problemáticas que a gente já está levantando aqui, mas maus tratos também incluem uma situação que, às vezes, as pessoas esquecem, que é o abandono, né? Exatamente. Então, a Giovana falava de... Aqui na Univale sempre aparecem cães, né? Que a gente imagina que ou são da comunidade ao lado, enfim, ou foram realmente abandonados. Inclusive, a Laura ia dar o depoimento dela sobre um desses animaizinhos que ela acabou de adotar, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer essa entrada da Laura, mas a gente já dá os parabéns para a Laura pela vontade de ajudar, enfim. Como é que é essa questão do abandono? Eu enquadro o abandono dentro de uma situação das mais graves de maus tratos, porque as pessoas estão abandonando quando o animal mais precisa daquelas pessoas. Ele ficou velho, ele está cego, ele está com dificuldade para se alimentar, as pessoas trocam por um novo, né? E nós precisamos inverter essa pirâmide. Nós temos que facultar aos nossos animais a idade geriátrica, certo? Dar-lhes o mesmo conforto, a mesma relação de afetividade que nós damos para os nossos parentes, para os nossos... Para muitos, são membros das nossas famílias, né? Então, isso eu considero uma crueldade extrema. Ou então, nascem as ninhadas, as pessoas botam numa caixa e largam numa estrada, largam em qualquer lugar para que eles vão morrer, mas eu não estou vendo, certo? Eu estou me livrando do problema, exatamente. Então, esse é um dos maiores problemas que nós temos, é a irresponsabilidade do cidadão, como eu digo, né? E é considerado maus-tratos. Maus-tratos, sim. Ou seja, aplica-se a lei. Abandonar um animal sem lhes dar todas as condições de bem-estar, está na lei 24.645. É um dos grandes problemas que nós temos. É a conscientização do ser humano que olhe para aquilo como ser vivo. E outra, não é nossa pretensão empurrar bicho para ninguém. Muito pelo contrário. Nós queremos que pense bem, porque está se lançando numa aventura para 15 anos, mais ou menos, e se não tem condições de manter aquele animal junto a si por esse período, não se atreva. Não se atreva. Se o seu filhinho se passou numa feirinha e gostou, não, filho. Primeiro eu vou te dar um de pelúcia, depois nós vamos decidir. Porque é um ser vivo, tem todas as carências, tem senciência, e as pessoas tratam dessa forma, como um objeto. Alan, quer deixar o seu último? Já foi um recado e tanto esse, né? Mas, enfim, para finalizar, quer deixar o seu último recado para os nossos ouvintes? Eu vou deixar uma frase, né? Enquanto o ser humano pensar que o animal não sente, o animal sentirá que o ser humano não pensa. Uau! Essa é para parar para pensar, hein, pessoal? E bem verdadeira, infelizmente. Além, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. E conversamos, então, com o presidente do Instituto Ambiental EcoSul, Alan Guerra Neri, que também é membro do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina, é bom lembrar, né, Alan? E também do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Só para dar uma lembradinha nas nossas redes sociais, você pode nos encontrar por lá, entrar em contato, falar com toda a equipe do Viva Voz, é arroba Viva Voz Univale, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a nossa página no Facebook, é facebook.com barra Viva Voz Univale. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, 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 tchau!